Legal, 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 já estamos de volta, daqui a pouquinho a gente manda um salve aí pra toda a galera que tá conectada aí nesse momento Aqui a música não para, só foi um comercialzinho só e vamos de música porque aqui não para, olha só a cabeçona dele aqui ó Olha que beleza, olha que beleza, meu, aqui é uma vibe muito legal, né? O que você quer? Você quer o celular? Pronto, o seu celular está por aqui Show de bola, vamos de música! Segue então a programação Number One de São Paulo, do Brasil e do mundo, é ou não é mestre? É isso aí, a partir de agora tem Julinho JJ nos decks, bora lá Julinho! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Estou falando brilhante com Still Flawless Estou feliz 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 Still Flawless 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.